Não, ele não é apegado às roupas e eu ganho um monte de roupa dele também, por isso que eu acho que quando ele dá bastante roupa é porque ele não é apegado, eu acho isso. Algumas tem, algumas roupas tem história, mas a maioria das roupas que eu sou apegado são porque eu me sinto bem nelas, que eu acho que eu tô melhor. Eu coloco meu irmão no fogo, que o Alexandre doa todas as peças que ele tem, qualquer uma. Ele vai no corpo, se vai no armário, ele dá pra todo mundo. Ué, pode pedir, mas eu não vou dar não, porque provavelmente eu tô com alguma, essa por exemplo, eu não vou dar pra ninguém. Você falou tudo errado as coisas? Não. Se eu te dar essa roupa, exatamente essa? Não. Sério, eu falo pra você isso? É mentira, gente. Não, essa não. Nossa, vocês se divertem com um porco, hein.